Lala, la, 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 uuuu. Ê! Calor esses dias. Essa miúda tá onde? Que criança não lavou prato até essa hora? Maí! Maí! Tio! Tio, você ia responder aonde? Tio! Tava-se aonde? Você vai atrás. Agora atrás, essa casa não tá à frente que você fica atrás. Por que não fica à frente de casa? Não gosta de ficar na frente de casa por quê? Nada. Ah, nada? Sim. Agora está a fazer o quê aí? O tio vai fazer de criança. Agora essa é a escolha de dar prato. Olhe! 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 Falar que o tio não está. Falar que o tio não está. Olhe! Vamos. O teu tio está onde? Não está. Não está? Foi para onde? O teu tio você engravidou minha filha assim. Mas é verdade. Vovô, eu nem para me falar assunto de gravidade. Ele zangar se teu tio ainda não vive. Hein? Eu lhe zangar teu tio? Sim. Mas esse teu tio é quem? Até conseguir entrar na minha casa. Então você vir me zangar em vez de lhe zangar que ele é meu muito tio. Teu tio? Sim. E teu tio eu vou lhe pegar. Na minha casa nem mosca não costuma entrar. Hein? Eu durmo sem o rei de mosquiteiro. Mas nem mosquito não costuma me morder. Mas este é o tio a dever. Ok, vamos lá. Vamos lá. É essa casa aqui. É essa casa? Sim. Então copa, fica calmo. Eu vou resolver com esse dia. Nada. Eu cheguei lá e vou cabecear. Não, não precisa luta não. Eu vou resolver com esse jogo. Vamos lá. Ok, vamos lá. É essa casa? É essa casa? Ah, que bom. A sobrinha é essa aqui. Essa aqui é a sobrinha. De tal moço que engravidou ele. A minha filha. Teu tio tem? Não. Não está teu tio. Você não está a esconder teu tio mesmo? É muito esperto essa aí. Não está a esconder teu tio você? Ah. Eu não tenho certeza. Gente, hoje em dia vale dinheiro. Aham? Sim. Então, você quer dizer, te dar dinheiro vai lhe trazer teu tio? Sim. É verdade? Sim. Teu tio, você vai lhe mostrar se receber dinheiro aqui? Sim, eu vou. Vai lhe mostrar teu tio? Sim. Está aqui. Hein? Vai lá chamar. Sila, Sila, a escola está passando DJ Ardile. Quem é ele? DJ Ardile. DJ Ardile? Sim. DJ Ardile está passando? Sim. Seja riqueza, se você fizer foto com ela. Não, não. Se fizer foto com ela. Vamos lá, se fizer foto com ela. DJ Ardile. E aí? DJ Ardile. É isso aí. É isso aí? É isso aí? Você vai fugir? Você vai fugir? Não, não. Não vai fugir. Não vai fugir. Você vai nuvar DJ Ardile. Quem é? Você vai vender aqui, mas que você vai? É isso aí. É isso aí? É isso aí? Vai de lá então. É isso aí. Você ou que? Você como é que engravide essa moça e não quer assumir? Eu não engravidei essa moça, eu não conheço, eu nunca vi essa moça. Eu não conheço essa moça, ela está fugindo. Está negando, né? Negando o quê? E você está negando? Negando o quê? Eu nunca engravidei essa moça, eu não conheço essa moça. Jovem, você... Você nunca engravidei essa moça? Eu conheço essa moça. Não conhece? Você não conhece essa aqui. Você está negando, você? Eu estou negando, eu não conheço. Quando você fala assim, Andara, Neste lambuache, a primeira pessoa que apontou lá, sou eu, Andara. Papa, papa, eu ainda estava engravidando. Você, moça, eu te engravidei. Você está perdendo respeito disso aí? Trabalhar, eu vou fazer coisa aqui, coisa que ele fazer aqui, vocês todos vão assustar. Você, você, você... Ei, 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 não é você, Jovem, eu posso te recolher agora e ir te prender lá. Eu vou te engravidei, chefe. Você como é que engravida e não quer assumir? Eu não engravidei. Você não sabe que isso é um crime hoje em dia? Espera lá, chefe. Tenho certeza que você não engravidei mesmo? Eu não engravidei, não engravidei. Esse papá quando veio lá chorar com essa menina, dizer que você engravidou, você como? Você, eu estou a falar contigo. Chefe, deixa-me lá, eu estou a falar. Papa, vamos fazer o que ele... Estrela lá, essa aqui, coisa que ele fazer agora aqui, todo mundo vai assustar. Papa, vai lá, eu estou a dizer a ver. Vai lá, papa. Não há problema. Levanta a cadeira. Na cadeira, não há daí, mas eu não vou fazer a defesa. É isso mesmo. Eu falava, eu sou a primeira pessoa que apontou lá. Antigo, moenhe, andara, além de de lambuache. Eu quero te falar bem se eu sou grávida. Me falaram bem, como você estava a negar? Espera, eu não estava a negar. É, estava a fazer o quê? Estou a pedir me tirar, primeiro vou falar que sou eu que engravidei. Eu de tirar você? Estou a pedir me tirar, sim. Depois, por onde? Porém, estava. Só eu que engravidei. Não é essa aí que me engravidou. É você que engravidou? Sim, sim. É, sou eu que engravidei. Sou eu mesmo que me levou para aí dentro. É, a dona trabalha estava querendo me ver. É, eu sou eu. Vou deixar. Eu prefiro ir na cadeia, não vou me abra na cadeia. Tira-me a grávida. Ei, tu não vai comer batata frita, maionese e frango. O quê? Ah, é isso mesmo. Eu vou comer batata frita, maionese e frango? Sim. Papá, vou ficar com grávida. Olá, a eep.co.mz é uma plataforma de classificados compras e vendas. Quero dizer, nela tu podes vender assim como podes comprar os seus bens. E não só, fazemos cadastro de lojas com endereço fixo de venda de eletrodomésticos, celulares, computadores, roupas, utensílios e não só de parques de venda de viatura. A plataforma está disponível a ser usada por todo o país. Ao baixar o aplicativo e fazer o log, o usuário ganha 300 meticais de bônus para anunciar e 5 meticais semanalmente. Mas atenção, esta promoção é válida por um tempo determinado. Acesse o link e não só os contatos que já estão a passar no rodapé para ter acesso a essa loja virtual. eep.co.mz A tua loja virtual. Eep.co.mz Eep.co.mz Eep.co.mz